Neste vídeo, apresento a divisão de 112 por 38. Nessa divisão, 112 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 38 é o divisor, e isso significa que realizaria a divisão em 38 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 1 é menor que 38, ainda não começo. Se eu pegar mais um algarismo, forma-se 11, que ainda é menor que 38, não começo. Pegando mais um algarismo, formou-se 112, que é maior que 38, e começo agora fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 38 está pertinho de 112 sem passar? Observe que 3 vezes 38 passa, então o número procurado para começar é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 38 é 76, eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 112 menos 76 é 36, se você precisar, verifique. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 2 e o resto é 36. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 2 e o resto é 36. Por exemplo, se você quiser dividir 112 livros igualmente entre 38 escolas, cada escola recebe 2 livros e há uma sobra de 36 livros. 36 livros não podem ser divididos igualmente entre 38 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 36, já que ele foi diferente de zero. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você vai colocar a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se o número 360 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 38 dá pertinho de 360 sem passar? Olhando para a tabuada, você vai me dizer com muita tranquilidade que o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 38 é 342, que eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. 360 menos 342 é igual a 18. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. O que eu faço? Eu baixo o zero. Formou-se agora o número 180 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 38 dá pertinho de 180 sem passar? Observe na tabuada que 5 vezes 38 passa. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 38 é 152. Eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. Você vai dizer que 180 menos 152 é igual a 28. Se você precisar, verifique. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, eu posso baixar o zero e continuar fazendo a perguntinha. Mas eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 112 por 38, o quociente exato é aproximadamente 2,94. É uma aproximação correta até a ordem dos centésimos, porém, é ainda uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 112 reais igualmente entre 38 pessoas, cada uma recebe 2,94 reais e há uma sobra de 28 centavos. 28 centavos não podem ser divididos em 38 partes iguais no nosso sistema monetário. Então, esse aqui é um resultado aproximado. Se você quiser, você pode baixar o zero e fazer a perguntinha encontrando o próximo algarismo do quociente. Desafio você a baixar o zero, fazer a perguntinha e deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu já sei. Será que você também já sabe? Então, deixe um comentário aí. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri